A vacinação de caráter obrigatório estará obrigatoriamente vinculado para o ato da matrícula. Os vereadores favoráveis ao artigo 4, permanece em dados, contatos e levantes. Declaro aprovado por unanimidade. Artigo 5º. As despesas com a execução da presente lei, comemão por conta de verba orçamentária própria. Os vereadores favoráveis ao artigo 4, permanece em dados, contatos e levantes. Declaro aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Esta lei é indivíduo, coordenada a sua publicação, repugada a disposição do contrário. Os vereadores favoráveis ao artigo 6, permanece em dados, contatos e levantes. Declaro aprovado por unanimidade. Primeira votação, separadamente, por lei de lei 90. Institui o dia municipal do ciclismo, o vereador Rodrigo Santos de Aburre. Artigo 1º. Fique instituído o dia municipal do ciclismo, que será acumulado anualmente no dia 10 de março, e integrando o calendário de eventos e oficiais no município de Poligatul. Os vereadores favoráveis, permanece em dados, contatos e levantes. Declaro aprovado por unanimidade. Artigo 2º. O município de Poligatul, através das secretarias ou departamentos de agricultura e esporte, promoverá eventos alusivos à data. Os vereadores favoráveis ao artigo 2º, permanece em dados, contatos e levantes. Declaro aprovado por unanimidade. Artigo 3º. O chefe do Poder Executivo Municipal reglamentará a lei no prazo de 60 dias, a partir do dado de suplicação. Os vereadores favoráveis, permanece em dados, contatos e levantes. Declaro aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Esta lei tem vigor na data de suplicação, revogando discussões de contrato. Os vereadores favoráveis, permanece em dados, contatos e levantes. Declaro aprovado por unanimidade. Declaro aprovado por unanimidade. propriedade do município de Poligatul e da outra providência, doação à União Federal, destinada ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Senador, só abraço, permanece em dados, contatos e levantes. Declaro aprovado por... Compo do meu voto, 6 votos na mão. 3ª votação, globalmente, ressalvado as emendas. Projeto de Lei nº 7, 2014. Sumo, dispõe-se a reformulação, reestruturação e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, de Poligatul e da outra providência. Os vereadores favoráveis, permanece em dados, contatos e se levantes. Declaro aprovado em última votação, por unanimidade. 3ª votação, globalmente, sumo, institui a campanha educativa e conscientização sobre a síndrome alcoólica fetal, no município de Poligatul e da outra providência. Autor, o número de Sônia dos Dias Nados. Os vereadores favoráveis, permanece em dados, contatos e se levantes. Declaro aprovado por unanimidade. 2ª votação, globalmente, guarda em 57. Sumo, autoriza o desempretação de oração, mediante licitação, votos urbanizados com a finalidade de atender o interesse público de novas moradias para a população do Conselho Municipal de Poligatul e da outra providência. Os vereadores favoráveis, permanece em dados, contatos e se levantes. Declaro aprovado por unanimidade. 5 votos a 2ª votação, globalmente, projeto de 86. Sumo, autoriza o desempretação de concorrência pública para a alineação de imóveis do tipo maior oferta a ser regida pelas disposições preconizadas na lei federal 8.666, 93. Os vereadores favoráveis, permanece em dados, contatos e se levantes. Concordo meu voto e declaro aprovado por 7 votos a 1. E votarei na votação da derrubada do Beto, que fosse computado meu voto também para o senhor prefeito. Como não é mais matéria para o presidente, pelo declaro encerrado, vereadores, explicações pessoais com a palavra do vereador Rodrigo Jardim.